É o pânico dos Flugs! Pode soltar a coleira das cadelas! Quem tá na pista é o Pitbull! Diz aí, Pavanelo! Oh, lança! 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 Aí, Pavanelo, com todo respeito, para o som do baile! Tem um comunicado muito importante pra fazer! Aí, a piranha acabou de roubar meu lança, tá? Acabou de sumir com meu lança! O combinado era uma baforada e uma mamada! Ela mamou, baforou e sumiu com meu lança! Eu quero meu lança! Se ela não trouxer meu lança, eu vou explanar o nome dela, hein! Eu vou explanar o nome dela, hein! Cadê ela que roubou meu lança? Cadê? Cadê, Pavanelo? Oh, devolve meu lança! Oh, devolve meu lança! Quem botou você sumir com o lança, sua piranha! Oh, devolve meu lança! Oh, devolve meu lança! Quem mandou você sumir com o lança sua piranha Vou divulgar na net, vou divulgar na net Me trocar de lança, você me pagou boquete Vou divulgar na net, vou divulgar na net Me trocar de lança, você me pagou boquete É na brisa do Lolo que eu jogo a xota pros menor Sou piranha, sou cachorra, sou safada Sou piranha, sou cachorra, sou safada Tô pra traficante pra ganhar lança de graça 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 Tô pra traficante pra ganhar lança de graça